Música São várias noites que Me pego a imaginar O que aconteceu Onde você está Será que Eu menti demais Agora sim Uma lágrima cai Cai do teu olhar Do seu olhar Cai do teu olhar Do seu olhar Cai do teu olhar Do seu olhar Cai do seu olhar Do teu olhar Não pode mentir e fingir enganar seu coração Se dói ainda Quando escuta essa canção Pequei Errei Magoei até perder você Eu aprendi a te amar Me ensina a te esquecer Nas noites em claro É claro Sonho Acordado De novo Me dá uma chance Para contornar o passado Não chore Minha vida Anjo Meu bebê Apague o passado Seja livre Para viver Seja livre Eu aprendi a te perder Não quero um tempo O tempo voar O tempo voar Corre contra a gente Ele não para não Não para não E eu só quero teu perdão Mas não há nada Nada a falar Quem de nós Qual de nós Quem foi que errou Infelizmente Acabou Anjo Fecha os olhos E irá perceber As lágrimas que rolam Me trouxeram você Encosta o teu rosto No meu ombro e chora Desculpa o que eu fiz Fraquejei de falha Para Não se sinta culpada Consegui magoar Quem tanto me amava Acabei com o sonho Uma história linda de ver Seja muito feliz Novamente livre Livre Mas ter você em meus braços É como poder voar Esqueça a dor e o passado E seja livre pra amar Livre Livre Novamente poder sonhar Com um lugar Junto a você Livre 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 E Não Ter medo De um dia Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu Te perder Obrigado.